E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Cês viram aí, num vídeo anterior que eu postei aqui no canal, onde eu comentei sobre uma coisa, eu notei que aconteceu na minha XJ6. E rapaziada, tá bem confuso isso daí, porque eu tentei verificar nas câmeras de segurança pra encontrar o momento em que a seta da minha moto foi quebrada. Porém, eu ainda não consegui, eu tô procurando, eu tô buscando, eu pedi até ajuda de um amigo meu pra me encontrar a filmagem da câmera de segurança, pois a seta da XJ6 misteriosamente foi quebrada. E não foi uma seta só, foram duas. O que me deixa mais confuso é que parece que aconteceu um de cada vez, porque foi esses tempos, eu fui no mercado com a XJ, e logo em seguida eu notei que a seta de trás tava caída, tava quebrada. E aí, um inscrito até falou que parece que era um cara que ficou rodeando a moto, que ficou olhando a moto. Eu fui atrás desse cara, eu até encontrei a casa dele, só que eu não consegui concluir se foi ele ou não que fez isso, porque eu pedi as câmeras de segurança pro mercado, e o mercado não forneceu essas imagens. Eu fui lá, tentei falar com o gerente, eu liguei, tentei falar com quem trabalhava no mercado, e mesmo assim eu não consegui a filmagem lá do estacionamento. Só que assim, na minha casa tem câmera de segurança, e primeiro foi a seta de trás. Essa seta aqui, ó. Primeiro essa seta aqui que eu encontrei, né, caída, né? Encontrei ela desse jeito, rapaziada. Tipo, parece que ela foi, tipo, chutada, assim, sabe? Não sei dizer, mano. E agora, recentemente, eu reparei que a seta da frente também tá caída, mano. Também foi quebrada. Olha aqui, ó, a marquinha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha a marquinha, né? E foi por isso que eu pedi ajuda aqui do Miguel, pro Miguel me ajudar a encontrar a filmagem disso, né, Miguel? Porque... A gente ficou pesquisando um tempão, às duas ou três horas, e nada de encontrar essa bendita imagem. Então, mano... E, tipo assim, você lembra que eu comentei da seta de trás, né? Eu lembro, eu lembro. Aí a gente chegou lá e viu... E, tipo, você até veio aí fumar um rocha outro dia, eu te mostrei a moto, né? E você viu que a seta da frente tava... No lugar, em táxi. Né? Ok. E, tipo, depois disso, eu não saí mais com a moto. Eu não andei com a moto. E como que a seta da frente quebrou também, mano? Sozinho que não ia ser, né? Aí que tá. Aí que tá o chute de questão. Por isso que nós estamos procurando a câmera de segurança, porque a gente tá achando que é alguém que tem acesso à casa, mano. Mano, pode ser, tipo, sei lá, piscineiro, um jardineiro, um pedreiro, tá ligado, mano? Tem muita gente ultimamente entrando em casa. Tá difícil, mano. A gente procurou. Aí você viu como que o sisteminha da câmera é muito ruim, cara. É chato, hein, velho? É muito ruim, rapaziada. Vai procurando, ele vai travando. Não sei, mano. Tipo, essa câmera aqui que eu tô filmando pra vocês, ela filma em 60 FPS, que é os quadros por segundo. E aí vocês veem que o vídeo fica, né? Liso, fica legal. Na câmera de segurança deve ser uns 5 FPS. 2 FPS. Não é possível, mano. Porque o negócio trava muito, trava muito. Eu sei que, ó, mano, olha a situação da moto, mano. Tipo, caiu a seta aqui, ó, no negócio, né? A gente ainda não descobriu, a gente vai tentar descobrir. Miguel, me ajuda, mano, a encontrar, velho. Porque, cara... Vamos desenrolar isso aí, mano. Já precisa cobrar isso aí, velho. Quem será que fez isso com a XJ, mano? Mano, tem que descobrir. Tipo, eu fico até meio receoso de andar com ela assim, ó. Ó, tipo... É, então, mano... Eu comprei um par de setas pra ela. Eu comprei 4 setas pra XJ6, que vai ser as novas dela. Mas, mano, eu queria muito descobrir quem que foi que fez isso daí. Porque a de trás, primeiro eu achei que foi lá no mercado. Mas a da frente tá muito estranho. Porque, mano, eu não andei com a moto. Não tem como, tipo, a seta ter caído sozinha. Pra mais que plástico possa ressecar, caí sozinha, rapaziada. Ficou um pouco estranho isso aí, um pouco confuso. Ó a setinha aí. Nossa, mano. Então, eu vou fazer o seguinte. Assim que a gente colocar aqui na moto, eu mostro pra vocês. Mas, ó, a setinha é bem legal. Ela é uma setinha de pisca contínua. Ou seja, ela vai, tipo, enchendo. Primeiro ela enche um ledzinho, dois, três, quatro, cinco, seis e enche inteira, mano. Ela é bem bonita, mano. Eu acho que vai ficar bom na XJ, né? Tá nervoso, mano. É, mano. Só falta colocar essa seta aqui na XJ. Está lá e vai ficar novo. E aparecer a pessoa que fez isso aí e fazer de novo, né, Miguel? Fazer pagar esses dois par de seta. É, mano. Foi 200 reais, velho. Meu Deus. 200 reais. Melhor do que se fosse o original. Porque eu fiz o orçamento na Yamaha. Sabe quanto custava cada? 250. Cada uma. Cada uma. Cada uma. Isso. Cada uma. Meu Deus do céu. Pra trocar as quatro setas, né, ficaria mil reais. No caso ali, duas caíram. Se fosse só duas, ficaria 500. Meu Deus, eu achei que era mais barato. É, eu também achei, mano. Eu ia colocar essa daqui que é bem mais bonita e é mais barato, né? É. Não, e é bonita mesmo. Você vai ver, mano, na hora que ela estiver funcionando. Eu sei que é assim, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, mano. A xijotona tá merecendo um rolê. Eu vou dar uma voltinha, mano. No quarteirão, né? Caceta pendurada mesmo. É louco da cabeça. Ela merece. Quase que não liga. Quase que não liga. Quase. O barulho dela é único, né, velho? Não é? É outro, que outro fez o barulho. Mano, eu achei que ela ia ligar, velho. Eu assustei também. Eu troquei a bateria agora, rapaziada. Aí, ó. Bom, deixa ela dar uma esquentadinha. Vamos dar um pião. Vou trocar as setas. Logo em seguida, também já vou dar um banho nela, que ela tá merecendo. E vocês vão acompanhando aí. A voltinha aqui, fazer aquele motovlog chave, que eu sei que vocês gostam muito. E vamos que vamos. Rapaziada, olha que dó, mano. Olha a situação da seta, mano. Da xijota, rapaziada. Cê é louco, mano. Essa moto é show, hein, mano. O ronco dela não tem igual, rapaziada. O xijotão é surreal, mano. Tá, pega, tio. Cê é louco, mano. O bagulho é barulhento, hein, mano. Xijotão na berra, hein, mano. Não dá nem pra correr, mano. Não dá nem pra acelerar muito assim. Porque senão vai dar ruim essa seta aqui, rapaziada. Tem medo de estragar, tá ligado? Piorar tudo. De repente quebrar alguma outra coisa na moto. Coisa do tipo. Então, vai se dando um valezinho de leve. Né? Até porque também faz tempo que eu não acelero de moto. E tem que ter juízo, rapaziada. Tem que ter juízo. Quando você fica muito tempo sem andar de moto, quatro cilindros. E você vai voltar a andar. Você tem que ter muito juízo. Porque, mano. Se você fazer qualquer vacilo. Em alta velocidade. Com o giro do motor muito alto. O tombo é forte, rapaziada. Né? Mesmo conselho que eu dou. Pra quem tá pegando uma moto quatro cilindros pela primeira vez. Lógico que pra quem vai pegar a primeira vez. Tem que ser mais atento ainda. Sentir a moto. Andar meses antes de dar umas esticadas fortes. Porque, mano. O bagulho é louco, velho. Isso aqui é diferente, mano. Diferente. O XJ tão... Você acelera. Ela dispara, mano. Dispara. E é uma XJ6. Não é uma CB1000. Não é uma Z1000. Né? A XJ é mais mansa que essas motos mil cilindradas. Mais mansa do que muita moto. E mesmo assim, ela é um perigo, mano. É um perigo. Porque é uma moto muito ligeira. Né? Muito ligeira. A XJ ali embaixo, a velocidade, ela é rápida pra caramba. E em alta, ela perde pras mil. Né? Perde até pra Hornet, talvez. Mas em baixa, mano. Você é louco. Então, tem que tomar cuidado. Porque, mano... O bagulho é louco, velho. Se bobear, anda mais que a Porsche, mano. Anda mais que a Porsche. Tá ligado? Tipo, só na estrada que vai, tipo... Faro-faro, né? Igual eu falei. Baixa. Foguete, mano. Foguete, tio. Você é louco, mano. É o foguete, mano. Berra demais, mano. Tá maluco? Essa moto aqui é o... Deu a moto pra causar, rapaziada. Deu a moto pra causar é a XJ, mano. A XJ foi feita pra causar. Você tá maluco? Vou virar ela também. Aí. Meu Deus do céu. Você não fica sem seta no caminho aqui, hein? Deu a verdade pra falar que a seta... Tá boa, né, mano? Porque a seta tá voando aqui. Charme demais. Tá pega! Berra, enfim. Tá louco, mano. Faça senhora. Esse bagulho é brabo, hein, mano. Bichão não é brabo, mano. Você é louco. Bom, fazer o seguinte. Vamos voltar? Vamos voltar. Porque andando com a seta desse jeito aqui não dá, mano. Vai estragar. Vai estragar fio. Vai ficar mais cara a brincadeira já. E quero descobrir, mano. O que é que houve aqui, viu? Muito curioso. Aí, rapaziada. Mano, XJ Tona realmente tá braba. Esse ronco aqui é sensacional. Mas, assim, vamos trocar essa seta aqui que foi quebrada, né? Vou tentar descobrir se foi alguém que frequenta a casa, né? Se é alguma pessoa que presta algum serviço, fez isso. Se é alguma pessoa invejosa, né? Enfim, a gente vai tentar descobrir. Mas eu não vou deixar a moto mais parada, né? Por conta disso. Vamos voltar aí com os motovlog aqui no canal. Vamos fazer motovlog. Vou trocar essa seta. E volto em breve pra vocês mostrando como que ficou a seta nova aqui da XJ6. Beleza, rapaziada? Bom, me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Vários videozinhos. Vai acompanhando, que tá bem legal. Me segue no TikTok também, que tá aparecendo aqui, ó. Esse aqui é o meu usuário lá. E, bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui!